Eu sei agora os passos para fazer essa missão e... Olha, eles fizeram um negócio aqui que é basicamente extremamente irritante e é simplesmente um tremendo não vai e vem entre diversos lugares, mas enfim... É aqui no Tier 10 que a gente encontra o NPC com o qual a gente tem que falar aqui, mas... E a gente tem que simplesmente ir de um lado para o outro, é o lado de alguma fase que a gente... Oh, tem um ponto de exclamação aqui. Oh, provavelmente significa que é favorita de algum jurado. Mas enfim, pelo que eu estou entendendo... Ok? Bem no topo de Tier 10, perto de uma fase chamada Realm of the Lishlord. Eu compreendo, por isso eu tenho que subir até basicamente o topo e... Ok, são vocês? São vocês aqui? Sim, Tom Fidei. Tem um problema que eu preciso resolver. Ah, eu quero ir para outra simulação. Ah, peraí, como assim, pai? Como assim, pai e filho? Vocês são robôs. Ah! Ah, tanto faz. Perdeu o cartão de crédito. Eu compreendo. Ah, ok. Deixa eu encontrar. Oh, eu nunca dei o número da sala. Incrível. Fantástico. Extraordinário. Ok? Algum lugar relaxante. Cidade nas nuvens. Ah, realmente a coisa mais incrível do mundo, o jogo vagamente fazer alusão a nome de fases. Como se a gente fosse lembrar dos nomes de fases. Ok. Eu acredito que agora o que a gente tem que fazer é voltar para a boutique e ir para a sala de trocador. Aí a gente consegue avançar isso aqui. Porque, olha, tipo, de quem foi a ideia de colocar missões de vai e vem estilo RPG aqui? Tipo, pelo amor de Deus. Então, é você. Ok. Certo. Gostaria de saber onde está. Ok, pega a sala emprestada. Oh! Ok. Cabine A5. Muito obrigado. Eu acho que, tipo, foi mencionado algo sobre... Ah, essa cabine está trancada aqui. Agora a gente pode entrar e seguir em frente. Ok, tudo bem. A sala foi aberta. Ok. E agora eu posso falar contigo. Ok, sim, eu encontrei. E agora eu estou com o cartão de crédito. Fantástico. Agora... É encontrar na fase Cloud City. Legal que o guia aqui não fala em qual tier essa fase se encontra. Então, agora eu estou perdido. Porque eu não... Simplesmente o nome da fase não significa nada para mim, mas... Ok, tanto faz. Eventualmente eu vou encontrar o lugar. Mas agora está na hora da gente se concentrar e, tipo, jogar o videogame. Ok? 15, 16 a gente já fez. Ok. Bem, é isso mesmo. Fase número 15. Uh, Rush? Isso não era o que eu queria, mas... Uh... Huh. Realmente pensei que o Rush fosse ficar ali em cima das escadas. Hum, isso... Isso de repente é uma decisão que me deixa curioso, mas tanto faz. Simplesmente estava dando uma volta desnecessária. Mas tudo bem. Tudo bem, sistema hidroespacial. Nós temos mais uma fase de espaço aqui com pinguins da fase do Gemini Man. Eu falo como se os pinguins já estivessem em outra fase do espaço, mas... Não foi a sentença. Ok. Eu fiquei realmente confuso com a gravidade ali por alguns momentos. Tipo, eu tinha pensado que isso aqui estava com gravidade reduzida, mas não. Nem sinal de gravidade reduzida. Isso aqui é a gravidade completamente normal. Eu acho que a gente está dentro de algum lugar. Ok. Isso é aleatório, mas por algum motivo o fundo dessa fase está me lembrando bastante. Ok. Já estou vendo o que o jogo está exigindo e isso aqui é meio incrível. O fundo dessa fase me lembra de uma das fases do final de Captain Commando. Eu sei, é talvez um pouco aleatório fazer essa comparação, mas ao mesmo tempo potencialmente correto. Ou não. Uma coisa que eu estou percebendo aqui nessa fase é que é realmente simples você basicamente ignorar a maior parte de tudo. A propósito, completa sacanagem o fato daquele pinguim não ativar essa plataforma. Eu sinto que isso está desabando bem rápido, se desmanchando e se tornando algum tipo de desastre. Enfim, o que eu ia dizer realmente é que isso é uma discriminação. É discriminatório o jogador cair por aqui e inimigos não. E eu discordo disso. Mega Man deveria fazer uma reclamação para a administração da simulação. Isso imediatamente já se tornou bastante incrível. Eu estava me perguntando, ok, quando é que a fase vai começar com a criatividade? A resposta é agora. E isso já ficou bastante incrível. Meu, excelente uso das gimmicks da fase do Ringman. Realmente extraordinário uso. Ok, não morra aqui. Morrer aqui seria inaceitável. Meu, tem algo sobre como esse inimigo se mexe que simplesmente remexe com a minha cabeça. Ok, Eri, você podia ter me ajudado em diversas maneiras ali, mas você decidiu me dar energia de arma, considerando que eu não usei nenhuma energia de arma. É isso que acontece quando tudo é verdadeiramente aleatório. Ok. Eu não sabia que aquele peixe ia saltar tão alto ali. Eu tinha feito um bom trabalho até aquele peixe específico, mas tudo bem. E aquilo realmente me surpreendeu. Existe como... Ou depende da altura dos peixes especificamente. Meu, considerando o quão rápidos eles são, não sei se dá pra identificar na hora se você tem que saltar por cima, ou escorregar por baixo, ou qualquer outra coisa. É meio complicado. O caminho de baixo a propósito, evidentemente, era o melhor. Perdi um pouquinho de recuperação de vida, mas tanto faz. Uou, você pode se teleportar completamente verticalmente. Parabéns pra você. Isso é uma célula esquisita, porque era um tutorial. Ok, eu compreendo. Ou, ok, eu continuo compreendendo, novamente, maneira excelente de utilizar isso aqui. Ok, vamos lá. E uma coisa que eu percebi aqui é que, tipo, o fato de você não ser interrompido enquanto você está deslizando é algo que você pode utilizar para simplesmente levar pancada de propósito em alguns momentos. Isso parece uma boa ideia. Triste eu ter perdido aquele item, mas, olha, eu tinha a oportunidade, eu deixei ela escorregar pelos meus dedos completamente. É isso que acontece quando você não lava a mão direito depois de fazer batata frita ou fritar qualquer coisa no óleo. Ou isso, ou você, sei lá, não suja as suas mãos por ter utilizado utensílios, mas, sei não, tipo, eu acho que mesmo pegando, sei lá, qualquer coisa com pegador de macarrão, tipo, o óleo, quando está fritando, ele vira gás e sobe, se condensa nas suas mãos, aí fica tudo lambuzado invariavelmente, então, não adianta. Simplesmente... Bom, se você usar luvas, o problema vai ser resolvido, eu imagino, mas... Ah, ok. Não era isso que eu imaginava de encontrar aqui, mas tudo bem. Isso soa como música de paródias, por algum motivo. Não sei por quê. Enfim, qual é a tua fraqueza? Ok, evidentemente não é isso, não é concreto. Será que são mísseis? Eu acho que são mísseis. Não são mísseis. Isso aqui? Oh! Ok, Spark Shock. Absolutamente não era o que eu imaginava aqui, mas tudo bem. Será que é Goemon? Essa música aqui? Eu não tenho noção. Oh! É o chefe inteiro aqui. Incrível. Isso... Transforma isso num problema. Quer saber? Isso significa que é um trabalho para a ITEC. Ok, desliza ali e simplesmente enfrenta o chefe aqui. Decisão interessante de simplesmente utilizar a versão inteira desse chefe ao invés de não utilizar, mas não é uma decisão que eu reclamo. E tem a mesma fraqueza de todos. Quer saber? Faz sentido. A fraqueza desse chefe originalmente era Laser Trident. Então... Faz todo o sentido do mundo de ser... os Spark Shock tem exatamente a mesma trajetória e uma função talvez um pouco parecida aqui, mas enfim... Fase muito boa. Acredito que não precisava ter um chefe de fortaleza super longo ali no final, mas tudo bem. Eu acho que eu já fiz alguma fase chamada Cloud City, mas eu não tenho certeza. Peraí, isso aqui é um playground, não é? Eu acabo de perceber. É, tem uns túneis ali. Com... Ok. Eu acho... É o Ed passando por ali a propósito. Ok, Frigid Inferno. Nós temos um monte de Crystal Man e provavelmente a gente vai ter fogo. Não sei que não. A não ser que isso aqui seja simplesmente cristais e gelo, o que acredito que é redundante, porque gelo é, tipo, especificamente um cristal de água, mas tudo bem. Gelo é considerado um cristal de água? Sei lá. Talvez cristal tenha um significado mais específico e a estrutura molecular de gelo não seja uma estrutura cristalina, ao invés de ser só... Apesar de ser sólido. Então, ok. Talvez eu esteja pensando um pouquinho demais. Talvez eu esteja pensando um pouquinho de menos. Eu definitivamente estou pensando de menos aqui, porque, ó meu Deus, vocês conseguiram ver eu absolutamente sendo atingido por tudo ali na minha frente. Tipo, aquilo foi vergonhoso, puramente vergonhoso, mas tudo bem. Paciência. O importante é que a gente segue em frente, a gente está com o gimmicks da fase do Blade Man acontecendo aqui neste momento. Pode ser bem utilizada, mas provavelmente eu vou cair num buraco aqui. Ok. Eu vivo me apressando desnecessariamente quando eu fico nessas gimmicks. Tipo, parece que isso causa impaciência cerebral séria. É um efeito psicológico que não dá pra realmente ser extremamente ignorado aqui. Qual é a diferença entre extremamente ignorar e ignorar normalmente? Não existe. Eu simplesmente estou enfatizando algo completamente desrespeitando qualquer sentido léxico. Ok. Eu pensei que fosse ter alguma divergência ali entre os dois lugares que a gente podia seguir aqui, mas aparentemente não. Ok. Eu posso seguir por aqui, mas evidentemente continuar nessa direção vai nos dar alguma recompensa. Ok. Meu, tenho que pensar antes de pular. Ei, olha só. Uma vida que funciona como recuperação completa. Exatamente o tipo de coisa que eu pensava. Yeah. Seria legal tipo, fazer essa fase antes de ter feito aquela fase do... que teve algo parecido. Peraí. Clover City é a fase que tem essa mesma gimmick? Meu, não tenho ideia. Eu simplesmente não lembro dos nomes das fases o suficiente para causar qualquer associação. Ok. Eu ia abandonar a plataforma como se isso fizesse algum sentido ali. Legal colocar espinhos no meio. Isso é... certamente algo interessante de se fazer. Eu estou um pouquinho assustado. Ok. Uh! Yeah. Isso aqui é assustador sem dúvida alguma, mas uma gimmick incrível quando corretamente utilizada. Aquele inimigo simplesmente sumiu da realidade por algum motivo que eu não consigo compreender. Ok. por alguns momentos eu estava super confuso sobre beat, por favor. Ei, valeu. Por alguns momentos eu estava realmente confuso sobre o que eu deveria fazer, mas era simples. Era simples. Ok. Você pode... podia ter ido por cima, você podia ter ido por baixo. Para falar a verdade, brilhante o fato do jogo ter dado duas opções para a gente ali. se isso aqui fosse uma fase pior, eu não teria tido essa opção. Tipo, simplesmente opções são boas. Ok. Lembre-se, os canos não são sólidos. Eles realmente parecem que seriam sólidos, mas eles não são. Uh... Essa escada é alta demais para você simplesmente utilizar o Rush Coil ou não? Eu não tenho a menor ideia. Não que isso faça alguma diferença. Ok. Agora... Você parece com o Solar Man, só que com gráficos diferentes. Você... Definitivamente é o Solar Man, não é? Sim. É exatamente o mesmo padrão, só que mais parecido com o Magma Man do que qualquer outra coisa. Interessante ter gráficos diferentes aqui. Agora que eu estou pensando. Feito especificamente para essa fase ou isso era algo que foi alterado? Eu não tenho a menor ideia. Só acho que, tipo, é interessante como esse padrão é completamente anuado se você estiver em uma arena com chão reto. O chão chato ali simplesmente completamente dá uma série anulada no desafio. Oh! Cloud City! Uma fase que a gente ainda não tinha feito. Ok, perfeito. Nós temos música de Kirby aqui. Ok. Seria interessante se gráficos de Kirby fossem utilizados também aqui para completar a ambientação, mas tudo bem, tanto faz. Tem nuvens, o que provavelmente significa que a gente vai encontrar aqueles camaradas da fase do Snake Man aqui, mas eu não sei. Depende se... Oh, não! Depende se estava ou não na caixa de gimmicks. Meu, viu o seu não atingido por aqueles robôs de uma maneira extremamente patética? Honestamente, nem sei o que dizer sobre isso, mas eu sei que eu estou curioso sobre o que raios tem aqui. É um ponto de interrogação em alguns parafusos. Honestamente, eu acho que eu estou prestes. E é, depois eu vou completar a missão do Reino dos Pássaros. Acredito que isso é algo inteligente de se fazer aqui. Eu acho que eu tenho parafusos suficientes. Espera aí. Eu tenho 742. Acredito que isso deve ser mais do que suficiente considerando tudo que eu já tinha comprado no geral. Será que tem algum segredo ali embaixo? Nessa mente, do jeito que aquilo foi estruturado, parece. Isso aqui é literalmente tentando ser a fase equivalente da torre de Kirby com a cor roxa aqui, etc. Acho que foi meio que deliberado aqui utilizar os gráficos da fase do Nightman devido a isso e fica interessante sem dúvida alguma como consequência. Tem algo aqui? Ahá! Ei! São vocês! Ei! Cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito. Sacanagem se a gente colocar isso aqui dentro de uma fase, mas tudo bem. Pode plugar coisas no seu Buster. Somente algo com... Ok. Eu acho que isso é o suficiente para eu conseguir mais alguma coisa, mas eu não sei. bom, consigo um e-tank ali também, o que é certamente algo legal. Ok, eu tenho que parar... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu estou sendo atingido por literalmente tudo. Eu vou precisar utilizar aquele e-tank desse jeito. Ah! Quem diria que molas seriam tão perigosas? Ok, isso aqui está começando a ficar absurdo. Isso aqui está ficando mais para o lado da fase do Bounce Man do que qualquer outra coisa. E... A fase do Bounce Man já é tipo absurdamente quicante. Ok, vamos simplesmente dar tirinhos individuais. É mais seguro. Então não é. Sal é mais seguro. sem dúvida alguma. Ok. E agora escuridão vai ser parte das gimmicks em diante. Ok. Compreendo. Uh! Interessante que isso faz você conseguir entender a elevação aqui um pouquinho melhor. Ah, se bem que isso aqui está mais com cara de uma limitação estilo Dynamo Man do que qualquer outra coisa. Ok. O jogo está deixando bem claro. Não, não está. O jogo está deixando bem escuro. Ok. Eu não confio nisso aqui. Ok. Vai embora. Ótimo. Yeah! Foi o que eu supunha. Ah... Isso aqui é preocupante. Ok. Para o centro. Oh, isso foi inteligente. Meu! Isso aqui é incrivelmente bem feito. Para algo que faz você basicamente não ver nada ali. Geralmente isso não é o tipo de coisa que você encontra. geralmente isso... Esse level design está começando a me lembrar de algumas fases verticais mais no estilo tipo rato caindo na minha cabeça. Tipo favorito de fase ou não. Eu cometi um erro terrível ao me distrair. Ok. Tanto faz. Eu cheguei no final e é isso que importa. Será que eu poderia ter utilizado concreto ali para ter pulado essa última tela? Possivelmente. Isso parece algo que poderia acontecer. novamente completamente me esqueço de qual é a sua fraqueza. Eu sinto muito Sparkman. Oh! A arma do Tango Man é a fraqueza dele. Não era o que eu imaginava de maneira alguma mas está valendo. Ah é. Todas as outras vezes eu simplesmente utilizei o escudo ali. Peraí. posso influenciar. Eu podia influenciar o Mega Man quicando ali. Fascinante. Ok. Tanto faz. Tanto faz. Está na hora de melhorar. Consegui algum item. Bom. Se tiver algum item. Ahn. Não posso fazer nada. Ok. Tudo bem. Só preciso cumprir mais missões. É simplesmente a realidade do negócio aqui. Ahn. Ok. Então. E acredito que Yeah. O resto que falta é tudo tudo no Tier 11 mas eu não tenho completa certeza sobre isso. Enfim. Decepcionado por não conseguir uma melhoria para o Buster aqui. não super decepcionado mas eu estava prestes a dizer pouquinhamente como se isso fosse um advérbio. Ok. Simplesmente estou começando a inventar Celestial Resort. Eu acredito que Yeah. Isso é o suficiente o suficiente o quê? Celestial Resort é uma fase que é importante para alguma missão. A propósito isso aqui já tem uma ambientação tremenda. Isso aqui não parece não tem nada a ver com o nome. Isso aqui é uma casa fantasma. Que raios? Eu não sei. Isso aqui vai completamente se transformar de alguma maneira. acredito que sim. Mas é maneira interessante de utilizar esse foguinho sem dúvida alguma. Eu sei que eu escutei. Ok. Eu estava achando essa música familiar mas não sendo um videogame. Isso aqui é tipo Plustech megalomáquia não é verdade? Acredito que sim agora que eu estou pensando. Mas tipo essas competições aqui são excelentes maneiras de utilizar músicas de álbuns de videogame que não tem seus próprios videogames. O que parece uma coisa absurda de se dizer mas tudo bem. Ou possivelmente está completamente errado sobre a música de alguma maneira mas acredito que eu estou correto. Meu isso aqui é uma maneira incrível de utilizar esses foguinhos sem dúvida alguma. Simplesmente sempre garantindo que sempre garantindo que você fique apertando botões aqui o que é bem legal sem dúvida alguma. E a saltos individuais em blocos eu joguei Mario o suficiente para lidar com isso. E tipo saltos individuais em blocos são basicamente objetivamente mais fáceis de se fazer em Mega Man considerando que você não tem velocidade e etc. Então tudo bem vamos seguir e ok é só isso isso é o tipo de ou os blocos caem oh não isso se tornou um desastre porque eu não estava preparado para as quedas ok tudo bem eu levei uma pequena surra ali mas dá para me recuperar nem pensei nos pássaros quer saber não pense em pássaros pense em chaves ok eu estou com um ponto exato de vida e a minha capacidade de sobreviver não parece promissora está na hora disso aqui acho que está na hora de tango blade também para ser perfeitamente honesto o foguinho atravessou quer saber conseguimos um checkpoint eu fiz a decisão correta especialmente quando quando o ed decide me dar um reembolso eu preciso fazer um teste não eu preciso fazer um teste eu preciso fazer um teste se eu não me mexer eu não sou esmagado eu estou um pouquinho surpreso ok ali eu genuinamente sinceramente escorreguei e não sei como eu consegui fazer tal coisa mas tudo bem vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho aqui é melhor ok esses inimigos não são exatamente os mais perigosos do mundo ok simplesmente ah eu ia sair correndo mas eu não tinha visto aquele fogo então isso deixou as coisas um pouquinho complicadas acho que tem uma missão atrelada a essa fase de uma maneira preocupante ok o que que está acontecendo aqui oh ok eu não estava preparado para aqueles blocos seguirem diagonalmente tipo aquilo não foi nem difícil mas eu estava simplesmente despreparado para o que ia acontecer ali isso continua não sendo ok continua conti socorro eu estou jogando feito um completo pudim como vocês podem perceber qual é isso aqui não é nem difícil ok eu estou tipo tentando saltar me orientando pelo fogo e não pela plataforma e era isso que estava fazendo eu morri tantas vezes só que não é exatamente a fase mais curta do mundo a propósito também não é super difícil nem super fácil criatividade de absolutamente insana e é definitivamente uma produção snorke pyro aqui e não é à toa que eu estou tendo percebendo ares de super mario world aqui tipo não sério isso aqui é definitivamente uma casa fantasa de super mario world apesar de não não é o que eu estou falando tipo em termos estéticos é bastante parecido em termos de gameplay não poderia ser mais diferente considerando que isso aqui não é um monte de quebra-cabeças irritantes nem nada interessante utilizar uma escada individual ali nunca imaginei que tipo o posicionamento de um bloco individual seria algo que eu consideraria como interessante mas ok isso é complicado especialmente com bombardeio constante proveniente do céu ok o negócio tá complicado definitivamente está complicado complicado o suficiente para ok vamos vamos suficiente ver o que raios a gente compreende aqui ai a propósito espera um um momento deixa eu simplesmente dar uma olhada aqui sobre a próxima missão ok definitivamente tem uma missão aqui ok simplesmente caia no buraco feito um completo jumento eu 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 estava lendo a página de side quest era simplesmente isso que eu estava fazendo e quer saber o fato disso aqui não ser exatamente a coisa mais curta do mundo está me deixando um pouquinho preocupado para a missão que a gente vai encontrar mas tudo bem eu vou simplesmente sair utilizando um monte de armas ali vai ser incrível eu acho que eu nunca tinha reparado nisso até agora mas as chaves tem olhos por que vocês fariam algo assim como uma chave com um robô simplesmente fazendo uma chave viver dessa maneira a mesma pergunta poderia ser feita sobre mario parry mas sei lá provavelmente as chaves esqueleto de mario parry não tinham exatamente uma escolha de viver eu digo como se literalmente alguém tivesse escolha de viver ou não mas deixa pra lá o que que é isso cérebro não funcionando qual é isso era o último obstáculo da fase não era oh não ok tudo tudo bem a caça B tanto faz essas chaves elas provavelmente vivem bem eu sei muito bem como as chaves esqueleto de mario parry reclamam e do seu cruel abandono e por não serem utilizadas se você decidir descartar as chaves então é isso olha você você aí em cima me bombardeando com energia você é quem está causando e é assim é claro mas tipo simplesmente porque eu estou movimentando me de maneiras idiotas em resposta a ele tipo simplesmente causando pressão passiva como um jogador de Street Fighter simplesmente ficando a distância jogando 10 milhões de Hadoukens enquanto você fica desesperado sem saber o que fazer decide agir no momento errado e leva um combo inteiro com consequência ainda não sei porque eu constantemente bom não constantemente frequentemente faço alusões a jogos de luta como metáforas como se eu jogasse jogos de luta ou pelo menos assistisse muitos vídeos de jogos de luta coisa que eu não faço ok eu entendi agora qual foi o erro eu simplesmente estava antecipando o quadrado errado ali a elevação errada e ok eu acho que isso era o tipo de coisa que dava para entender a partir do vídeo ok agora isso aqui é um negócio sério ok última parte da fase correto honestamente eu estou tentado a utilizar ah cristo ok você simplesmente faz algo assim que como eu sobrevivi eu não sei a fase fase ainda continua fase ainda continua está começando a ter uma quantidade realmente grande desses inimigos aqui mas pelo menos não por cima de buracos o que me deixa feliz ok agora ah eu pensei que pudesse passar por ali sem levar dano evidentemente não foi o que aconteceu ok qual é que essa é isso tem que demorar 10 horas para abrir para transformar isso aqui para transformar isso aqui num desafio evidentemente e a fase acabou isso foi extraordinário oh meu deus ok enfim aparece no topo do deck principal ok isso significa tier 11 ou o que eu não sei vamos ver se tem um ponto de escamação aqui vamos vamos ah é você ok é para eu limpar ok tem outra pessoa que não deixa eu sair ok algum nádico que está fazendo algum tipo de ritual aham ok eu compreendo e agora eu simplesmente sigo em frente aqui ok e aqui temos acolyte joe ah ok e a saia daqui para limpar posso sair até etc etc como assim mas quer saber eu vou eu vou não questionar nada é melhor sem dúvida alguma enfim aí a gente tem que ir para aquela fase ok e peraí vendo a descrição aqui da wiki sobre o que está acontecendo e está em uma das simulações etc etc foi exatamente o que a gente acabou de fazer então a gente pode resolver isso aqui mas ah yeah peraí falta falta uma fase aqui que a gente ainda não completou ok o que eu ia dizer boa pergunta eu certamente tinha uma eu certamente tinha uma qual é qual é eu sei que dá para fazer esse pulo tem que ser possível fazer esse bendito pulo ok eu me dou por derrotado o que eu ia dizer oh sim isso está começando a me lembrar de perseguição ao fantasma do dump de ocarina of time e acredito que é realmente isso espera isso aqui é oh não o lugar que a gente deve ir foi foi aqui celestial resort vamos em frente oh aqui está você eu tenho que simplesmente encostar no fantasma eu compreendo um fantasma de um robô eu peraí eu acho que eu cometi um erro eu acho que eu tenho que esperar o fantasma seguir em frente senão isso não vai dar certo ok eu estou preocupado agora porque o fantasma não está aqui mas é isso definitivamente algo que me lembra pelo menos um pouco do fantasma do dump o que que o que que eu fiz ok está tudo funcionando direito sem dúvida alguma mas tudo tudo bem vamos vamos em frente e e até onde eu tenho que progredir nessa fase será que eu tenho que chegar até o fim e terminar isso seria redundante seria realmente redundante então certamente não vai ser então certamente não vai ser o que vai acontecer aqui não é ou será que vai ser de uma maneira extremamente idiota eu não sei chegamos no checkpoint é isso que importa aquilo era um tutorial sutil oh ok quer saber tô nem aí deu certo funcionou completamente bem mas quer saber novamente pensar como robôs tendo fantasmas só é coerente com o universo alternativo de Mega Man Battle Network considerando que robôs digitais tem fantasas naquele caso é no caso eu acho que os robôs ok não é muito mais absurdo tipo é tem os fantasas que você enfrente que são simplesmente dados que não foram completamente deletados mas não tem literalmente robôs fantasas eu acho que um dos principais objetivos disso aqui era simplesmente manter uma idiotice consistente aqui um nível de idiotice consistente entre Battle Network e Mega Man normal clássico comum de alguma maneira isso continua não sendo tão idiota e eu não sei o que dizer sobre isso será que aquele é de sempre te dar um item é uma coincidência eu não sei mas a gente está simplesmente jogando a fase uma segunda vez só com um pouquinho extra aqui de desafio ok como é que eu te alcanço meu camarada ou o Rush interage surpreendentemente bem com aquilo honestamente não estava preparado para isso mas está valendo e isso é o que importa no fim das contas ó qual é meu sério eu eu acho que eu tinha feito aquela sala de primeira da primeira vez que eu fiz aquilo ali então só fico surpreso pelo estado da situação quer saber estou começando a pensar aqui do nada sem haver com o que está acontecendo aqui neste momento que tipo sabe a missão do reino dos pássaros pois é pois é eu estou começando a achar que não tinha achado esse segmento aqui ó qual é eu não tinha eu não tinha achado esse segmento preocupante a princípio mas ali ele meio que tinha dado um nó no meu cérebro eu tinha algo a dizer oh yeah sim 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 não tem nada a ver mas tangencialmente a ver a missão do reino dos pássaros eu acho que eu vou ganhar um item importante que eu já poderia ter obtido antes ao concluir era só isso era só isso nada mais nada menos isso aqui é um negócio que não é nem difícil então tanto faz ó qual é isso é um caso para rush jet definitivamente isso é um caso estressante resolvido por rush jet mas um caso resolvido por rush jet de uma maneira ou de outra ok lembre-se isso aqui são timings completamente separados e aquilo aquilo não era difícil aquilo nunca foi difícil ok estamos quase chegando ok chegamos na parte complicada ok ok beleza hitboxes se intersectaram ali da maneira que deveriam isso aqui está progressivamente ficando cada vez mais preocupante antes olha eu não sei porque eu estou errando as coisas aqui tipo não é simplesmente uma questão de ter tantas coisas ali que você tem que fazer coerentemente analisar você tem que coerentemente analisar e não ser atingido etc isso aqui é um problema sério que costuma acontecer com os jogadores de videogame o problema de eu já terminei essa fase naturalmente isso significa naturalmente significa que na segunda vez você joga de maneira mais descuidada e quer saber também parecido com o problema da capa de pena eu acho que é uma comparação justa eu estou mais pensando no que fazer isso não é nem um salto difícil tipo que raios eu não sei mas a fase eu acredito acaba de terminar correto correto fantasma coletado feito um item ok eu compreendo meu isso aqui foi tipo 75% da fase como um desafio interessante sem dúvida alguma bom com isto resolvido eu consigo algum outro item tranquilamente depois disso eu posso falar com os pássaros etc etc acredito que isso é uma boa ideia ei tenho o item sem dúvida alguma mas tudo bem ah o Mega Man não tenho certeza como aquela alma é física mas sei lá isso provavelmente tem alguma coisa a ver com Nightmare Souls e etc mas tudo bem e ah ele não inteiramente está solidificado mas tem tem muitas pedras por aí você vai de alguma maneira explodir esse lugar aqui ah ou talvez ter falado sobre Nightmare Souls aqui eu acho que isso aqui foi inspiração alguma coisa ok eu acho que algum tipo de chefe de pós-jogo acaba de ter sido criado Mega Man você fez um erro terrível aqui pode pode limpar as coisas ok isso significa que eu posso fazer aquele item eu acho qual item eu não tenho certeza mas tem algum item que eu posso arrumar ali ah talvez talvez exista possibilidade de ter peraí estou passando direto tem talvez algum item novo coisa parecida aqui oh Beat Rescue eu ainda não tinha comprado nem Drill Beat nem ok eu estou surpreso eu pensei que eu tivesse ok tudo bem vamos comprar isso e comprar isso e eu acho que eu comprei tudo o que eu queria ok já gastei todos os parafusos necessários ok a existência do reino dos fássaros está garantida incrível ok a gente recompensar com o que ok ok parabéns Mega Man Cavaleiro dos Pássaros ok e essa espada Zed Saber oh meu Deus Zed Saber de brinquedo incrível mas ok vamos vamos ver aqui o que nós podemos construir com isso certamente coisas muito úteis tipo tinha um ok então faz faça um item ok armadura de absorção melhora sua defesa mas inimigos isso é bom para chefes isso é bom para chefes isso é absolutamente quebrado para chefes e você pode livremente equipar e desequipar ok mas não pode ser feito mais um item ok tudo bem eu aceito eu aceito